E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um mini torneio de combos dos inscritos aqui no canal. Hoje nós vamos para combos especiais porque temos regras novas, como vocês sabem. Se quiser saber com detalhes, porque temos peças limitadas agora, confere a descrição do vídeo para sugerir um combo dentro das regras e também, claro, saber das consequências de escolher algumas dessas peças. Então lê com atenção, sugere o combo aí, porque para o próximo episódio eu vou sortear três para participarem e tentarem derrubar o campeão de hoje. Conhecendo então os combos que temos para hoje, vamos começar, é claro, com o campeão, que é o Dran Buster 960 Point, que foi surpreendente, conseguiu aí excelente performance. Temos um Tirano Beat 460 Rush, esse me interessa bastante, um Tirano Beat com Rush pode ser muito bom para ataque. Temos um Hell's Chain 580 Gear Ball, uma excelente defesa e um potencial de contra-ataque e um combo de resistência, hein? Maluquice! E seguimos para o Wyvern Gale 370 Exa, Wyvern Gale com o combo que nós conhecemos do Hell's Hammer. Vamos ver se ele vai se dar bem aqui. E começamos já com o Dran Buster e Hell's Chain. Hell's Chain, como disse, tem um potencial defensivo muito bom. Porra da monstra do Dran Buster, mas Hell's Chain aguenta, falei, ele tinha um potencial defensivo incrível e marca 2x0 com esse overfinish. Porra, não estava esperando isso aí na última batalha não, hein? Vai lá, Dran Buster. Marca para nós um pouquinho que seja. Uh, lindo! Burst! Dran Buster é especializado em Burst, especialmente com combo mais alto. E aqui a gente percebe que ele pegou em cheio, mas ejetou a Beat apenas e aí fez um lindo estrago aqui no oponente, tá? 2x2. Esse é o risco de usar Gear Ball, solta com certa facilidade. Bora lá. Dran Buster quase se joga sozinho, que perigo, Dran Buster. Arrisca um Extreme Finish ali, mas não consegue acertar o oponente que desvia muito. Vai ser na resistência e a defesa do Hell's Chain funciona perfeitamente nesse combo mais alto. Gostei de ver, 3x2. Hell's Chain fazendo a boa aqui, hein? Vamos ver se ele vai conseguir superar o campeão do último episódio. O Dran Buster dá uma porrada sem dó. Mas já tá com pouca resistência, enquanto o Hell's Chain consegue sobreviver mais tempo. É a defesa do Hell's Chain falando mais alto. Cara, é o que eu sempre falo, o ponto fraco dos Drans acaba sendo o Hell's Chain que defende tudo. Se classifica pra final e aí o Dran Buster vai disputar o terceiro lugar. Prosseguimos com o Tirano Beat contra o Wyvern Gale. Estou muito curioso pra esses combos aqui. Tirano Beat, lindas investidas com Rush. Olha aí. E o Wyvern Gale que é mais leve, faz um reverse ali, mas não sei se vai ter resistência o suficiente pra aguentar até o final da batalha com os impactos que o Tirano Beat dá. E aí ele cai exatamente. 1x0 pro Tirano Beat. Vamos ver o que vai ser nesse round. Olha aí o Tirano Beat. Tenta um Extreme Dash. Consegue mais ou menos. Mas aí não tira da posição central da arena o Wyvern Gale, que tá tranquilo ali resistindo mais tempo. O Wyvern Gale, apesar de ser um pouco mais leve, ele tem excelente aerodinâmica e consegue resistir um pouquinho mais caso não seja tão desbalanceado pelo oponente. O Wyvern Gale é o que acontece nesse round. Ele defende bem, aguenta bem e tá 1x1. Será que a gente vai ter aqui mais uma vitória do Wyvern Gale? Ou vai ser... Maluco! Que porra é essa? O Tirano Beat não aguentou o contra-ataque ali, o impacto do Wyvern Gale e eclodiu? É isso mesmo? É o risco de se usar Beyblades de ataque. Interessante demais aqui. Bom, nós temos 3x1 agora. O Wyvern Gale do céu, que isso? O Tirano Beat não conseguiu pegar bem na Extreme Line. Agora foi, hein? Uau! Que impacto potente, mas na resistência. O Wyvern Gale aguenta! Que isso! Vai pra final! Nossa! Ou seja, a disputa do terceiro lugar vai ser entre Dran Buster e Tirano Beat. É, o Tirano Beat não se saiu muito bem com o Rush não, hein? Pelo menos não hoje. Duas Blades muito agressivas aqui. Ambas correm bastante. Só que o Dran Buster tem menos equilíbrio, apesar de bater mais forte, né? A gente vai ter que ver aqui quem vai aguentar mais tempo e acaba sendo o Dran Buster. Tá bom. 1x0. Pulinhos de leve. Uuuh! Que porrada! Minha nossa! E aí vai ser do Tirano Beat, né? Desconsertou completamente ali o... O Dran Buster não conseguiu nem ficar em pé, mano. Tá 1x1. Caramba! O Dran Buster dá um pulinho com a pancada inicial ali. Olha esse Tirano Beat pulando de todo jeito como ele aguentou esse golpe e eu não faço a menor ideia. Olha só, cara. Que coisa incrível. 2x1 Tirano Beat. Depois de saltar, ainda consegue vencer. Combo impressionante do Tirano Beat resistindo muito o Dran Buster. O Dran Buster pega um Extreme Dash. Ambos pegam o Extreme Dash, na verdade, mas o problema é o equilíbrio... Hum... Ainda... Ainda consegue um overfinish desses Tirano Beat com a vitória do terceiro lugar. Lindo demais! E agora vamos ver entre um tipo resistência e um tipo equilíbrio quem é que se dá melhor. Será que a defesa do Hell's Chain vai se dar melhor aqui? Vai pra cima. Pega uns Extreme Dashes ali. Olha... Olha o que esse Wyvern Gale fez. Puta merda, mano. Ele manda o Hell's Chain... Manda não. Ele direciona o Hell's Chain pra overfinish aqui e marca dois pontos. Que lindo! É, tá 2x0 já então pro Wyvern Gale. Hell's Chain. Vai tentar pegar um contra-ataque? Não. Vai circular mais no centro da arena. Vamos ver quem vai se dar melhor agora. Hell's Chain parece estar muito tranquilo, muito sustentado ali. O Wyvern Gale começa a balançar um pouco. Hell's Chain mantém a sua estabilidade, o que é muito bom. Uh, o Wyvern Gale vai perdendo a resistência. E vai ser ponto do Hell's Chain. Fácil. Vai ser um 2x1 com tranquilidade. Exatamente. 2x1. Hell's Chain. Hell's Chain vai pegar na Extreme Line. Achei que ia. O Wyvern Gale circula um pouco também o centro da arena. E agora vamos ver quem vai conseguir um pouco mais de estabilidade nessa batalha. Ambos bastante circulares, sem muita recuo, né? Sem muito impacto na batalha. Mas a gente vai tentar aqui ver se algum deles vai ter mais resistência. O que me parece ser o Hell's Chain. Não só por ser um combo de resistência, mas pela estabilidade da Blade dele também. Exa tem uma superfície de mais contato com a arena. Também possui um pouco menos de resistência nesse quesito. E vai acabar perdendo aí mais um ponto. E vai ser um empate do Hell's Chain, a menos que ocorra um Burst. O que é difícil agora, né? É, 2x2. Hell's Chain dá uma aceleradinha. Quase se joga para fora ali. Perigoso. Uh, quase um Extreme Finish. O Wyvern Gale tentou bonito, mas não foi o suficiente. O Wyvern Gale parece ser um pouco mais leve mesmo. E aí a gente vê mais uma batalha na resistência pura. Hell's Chain, como disse, ele combina aqui não apenas resistência, mas ele tem uma boa defesa, porque é um combo mais alto. Então vai pegar com a parte de baixo da Blade. E vai acabar amortecendo, aguentando muitos impactos dos oponentes. Enquanto eu falo isso, meu Beyblade me contraria, é claro. E ele perde na resistência aí, beleza. Tá 3x2 pro Wyvern Gale. Será que o Wyvern Gale aguenta essa? Ou o Hell's Chain vai segurar mais um pontinho? Vamos ver. Ah, sempre acho que eu vou. Olha esse Wyvern Gale com um golpe. A precisão deste golpe, senhoras e senhores. Que coisa bonita de se ver. Não precisou de muito esforço aqui. Não precisou de equilíbrio e resistência. O Wyvern Gale marca e é o campeão de hoje. Tá classificado já pro próximo episódio. Quer ter o seu combo aqui? Lê as regras na descrição. Serão sorteados os 3 combos pra enfrentarem esta maravilha desse Wyvern Gale. E a gente se vê numa próxima. Até lá.